Salut à tous et soyez les bienvenus! Tenho certeza que você não está ouvindo francês o suficiente. Se estivesse, já teria aprendido um monte de palavras que você ainda não sabe. E é pensando nisso que eu resolvi ler mais uma vez uma história infantil para você. A história do Petit Orcebrun, Se Coucha. Lembrando que as histórias do Petit Orcebrun, que são muito conhecidas na França, todas as crianças de 1 a 3 anos conhecem o Petit Orcebrun, são histórias extremamente simples e histórias com frases e raciocínios de uma criança dessa idade. Então, é ótimo para você que está dando seus primeiríssimos passos na língua francesa. Ah, Elisa, já comecei a aprender um pouco mais de francês. Então, depois você dá outro passo, né? Não vai ficar para sempre nisso aqui, senão esse aqui vai ser o tipo de vocabulário que você vai ter. No entanto, a vantagem é descobrir realmente o vocabulário do dia a dia. Por exemplo, na história que eu vou ler hoje, Petit Orcebrun se couche e é hora de dormir, ele vai deitar. Vamos descobrir esse vocabulário? Então, vamos lá. Petit Orcebrun n'a pas sommeil. Ele voudra bem uma história. Petit Orcebrun n'a pas sa poupé. Ele não pode começar. Petit Orcebrun a tudo o que ele precisa. Ele diz, Allez, raconte, papa. Petit Orcebrun n'a pas encore sommeil. Mais ses yeux sont fatigués. Um baiser pour son urson. E Papa Urso sort docement. Petit Orcebrun se relève. Mais j'ai pas fait pipi, moi. Petit Orcebrun a bien sommeil. Petit Orcebrun s'est endormi. E vai lá. Aqui está a história de terror de toda mãe, de todo pai, de criança pequena que não quer ir dormir. Vamos descobrir um pouco mais de vocabulário, de expressões que o Petit Orcebrun, que é o personagem dessa série de livros, usa e conta pra gente poder usar também, tá? Então, a primeira coisa é a gente entender o uso da negativa em francês. O começo do livro é cheio de negativas. Por quê? Porque o Petit Orcebrun, esse personagem, ele quer mostrar pros pais que ele não está com sono. E por isso, a história começa com Petit Orcebrun n'a pas sommeil. Você precisa lembrar que a negação em francês, ela é composta por duas palavras. O n'a, que vem antes do verbo, e o p'a, que vem depois do verbo. No caso, n'a pas sommeil. Como o verbo aqui começa com uma vogal, eu tiro a letra e do n'a e eu coloco uma apóstrofe no lugar. Então, a gente fica com Petit Orcebrun n'a pas sommeil. Elisa, poderia dizer a pas sommeil? Sim, se você estivesse conversando oralmente com alguém. Mas é importante que você saiba que aqui a gente está ensinando uma criança a falar. E por isso, se dá uma criança a falar, a gente ensina corretamente, né? Então, na forma escrita, aparece n'a pas. E aqui a gente tem ainda a palavra sommeil, que significa sono. Repete comigo. Termina com L, mas eu não pronuncio esse L. Eu só abro o som do E e eu falo sommeil. Petit Orcebrun n'a pas sommeil. A gente tem uma outra negativa na frase seguinte, quando ele fala Petit Orcebrun n'a pas sa poupée. Ele não está com a boneca dele. N'a pas sa poupée. On ne peut pas commencer. On ne peut pas commencer. Porque ele quer que o pai conte uma história. Mas, como ele não está com a boneca dele, o papai não pode começar. Então, aqui, mais uma vez, as provas das frases na negativa. Duas palavrinhas para formar a negação. Sendo que a palavra principal é o pas, mas aqui, como está escrito, as duas precisam constar. Beleza, vamos continuar. Petit Orcebrun a tout ce qui lui faut. O que quer dizer essa expressão? Isso significa ter tudo o que é preciso. J'ai tout ce qui me faut. Eu tenho tudo o que eu preciso. Tu es tout ce qui te faut. Tu es tout ce qui te faut pour apprendre le français. Você tem tudo o que você precisa para aprender francês. E aí, o Petit Orcebrun fala Allez, raconte, papá. Isso significa vai. Se em francês você quer falar vai, você vai falar allez. Ou gritar. Por exemplo, em um jogo de futebol, o que as pessoas fazem? Allez, allez. Por isso, o hino dos franceses no futebol é Allez, les bleus, allez, les bleus, allez. Allez, les bleus, allez. Melhor voltar para o Petit Orcebrun, né? Ele continua sem sono. Petit Orcebrun n'a pas encore sommeil. Agora, a nossa frase mudou. Porque a gente usou aqui o encore, que significa ainda. Ele ainda não está com sono. Petit Orcebrun n'a pas encore sommeil. Então, sempre que você quiser dizer que ainda não tem algo, você vai usar o pas encore. Pas encore. Vou fazer a liaison aqui. A primeira palavra termina com S, pá. E a próxima começa com uma vogal. Eu grudo o som das duas. Pas encore sommeil. Mais, ses yeux sont fatigués. Ses yeux, os olhos dele é que estão cansados. Ele não está, mas os olhos estão. Un bezer pour son orson. Um beijo. Um bezer pour son orson. Ursinho dele. E olha, orson poderia ser um ursinho de pelúcia. Mas aqui o personagem é um ursinho, né? E son papá, só doucement. O que seria esse doucement? Devagarzinho. Com cuidado. Doucement. Essa mesma palavra você pode usar quando você quer que alguém fale mais devagar. Você pode falar, plus doucement, s'il vous plaît. E a pessoa vai entender que ela precisa tomar mais cuidado com a forma como ela está falando. E aí, o que acontece? Grande virada. Petit orcebrun se releva. Se relever. Voltar a levantar. Mais, je n'ai pas fait pipi, moi. Ele busca alguma coisa que ele não tenha feito. Enfim, quando a história vai terminando. Petit orcebrun a bien sommeil. E aqui eu quero te explicar o uso desse bien, que significa bastante. Ele está com bastante sono. Il a bien sommeil. Petit orcebrun s'est endormi. Ele adormeceu. S'est endormi. Faço também a liaison. Grudo o som do c'est com o som de endormi. Petit orcebrun s'est endormi. Et voilà! Espero que você tenha gostado dessa leitura. É uma leitura de nível super, super básico. Você não é obrigado a saber todas as palavras, obviamente, dessa leitura. Mas a construção de frases é muito simples. Se você já deu seus primeiros passos em francês, já está na hora de você ler algo um pouco mais complexo. Mas isso é ótimo para você aprender um pouco mais de vocabulário. Merci beaucoup! E ó, se você ainda não está inscrito no meu canal, aperte agora mesmo em se inscrever, aperte o botãozinho para você receber todas as notificações, o sininho e deixe já o seu gostei no meu vídeo para que eu continue produzindo material para você ativar o seu francês. Merci beaucoup! E à la prochaine! Tchau, tchau! 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 Tchau!